Mentoria nutricional, vale a pena? Poxa, aqui é até uma... Esse capítulo é uma crítica justamente àquilo que a gente está comentando dessa... Criou-se aqui uma grande oportunidade para ganhar dinheiro com venda de cursos... Nossa, isso aqui que você escreveu... Foi feliz, hein? Olha o que ele põe aqui. Parece que não há... Parece que não há mais cura sem anúncio. Puta, que tapa, meu! Então, Ki, hoje a realidade a educação do país ela desabou, exceto em algumas poucas instituições que muitas vezes até são inacessíveis para uma parte da população. Então o nível educacional está muito baixo. Falando aqui de algo que eu conheço bem, que é a nutrição. As graduações de nutrição, desculpa, mas nenhuma delas eu diria que hoje realmente prepara o profissional. E a culpa começa no jardim de infância, Ki. A pessoa chega na graduação despreparada. Aí ela sai da graduação completamente despreparada e entra numa pós-graduação sem processo seletivo, onde o aluno é visto como um cliente, que realmente o cliente não pode ser insatisfeito, então não se reprova mais. É raríssimo a gente encontrar alguém que, nossa, eu reprovei de ano. Tem extinção. Antigamente era um orgulho, como eu falava, nossa, eu cheguei na faculdade sem ter reprovado nenhum ano. É lindo a gente falar que tem 200 mil nutricionistas. Tá, mas será que é porque, será que não é porque aumentaram o número de cursos de graduação de faculdades privadas, que ganham muito dinheiro com isso? Então, aí que está o detalhe, a venda da educação, de realmente, a venda de diplomas de baixa qualidade, que chegou nos últimos anos na medicina também. Eu tenho um ranking de faculdades de medicina nos últimos 30 anos. Eu tenho quantas faculdades tinham na década de 80, quantas aumentaram em 20 anos e quantas já tem a documentação ok para lançar. É um absurdo a questão. Onde mais tem faculdade no mundo. Então, isso só vai aumentar o número de pessoas sem capacidade alguma para trabalhar com aquilo que são permitidas, ter a permissão do diploma, mas não tem capacidade. E aí, essa pessoa completamente perdida, não vou nem dizer na profissão, mas perdida na vida, ela se torna uma escafácil para cursos de sucesso de mentores que não construíram nada, mas que vendem uma mentira de que aquela pessoa se posicionando bem em rede social, tendo uma boa metodologia de vendas para consultas, ela vai conseguir alguma coisa, mas é uma grande mentira. Você tem que estudar. É um produto para venda. É um produto para venda, que como eu comentei, a única forma desse produto gerar um cliente daqui a alguns anos satisfeito é se o cliente aprender a vender curso de mentira também. Ah, tá. Ele continua a... Porque não tem para onde fugir. Se a faculdade foi ruim, se você tem 10 anos de profissão... Você reproduz aquilo. Você vai reproduzir aquilo que você aprendeu, ou seja, não aprendeu nada, você aprendeu só a se posicionar em rede social, mas existe forma, será, para isso? Vamos ser bem sinceros. Enfim, mas é uma escafácil para esses tipos de mentorias de insucesso das redes sociais, de insucesso, porque a galera está querendo fugir da realidade, que é realmente estudar, é chegar cedo no consultório e sair à noite se realmente aquilo que você deseja, ou então, se você busca uma carreira acadêmica de sucesso, vai ter que se enfiar no laboratório e ficar ausente do mundo ali por alguns anos. E é assim, não tem outro jeito. Essa venda de ilusão, uma hora... A imersão em cada proposta, né? Você tem que fazer a imersão naquilo que é a proposta. Agora, se você criou uma base educacional muito boa, você realmente... A condição que eu tenho hoje, Kim, como você perguntou, por que você ainda atende? Hoje eu posso escolher com o conteúdo que eu tenho, que ainda eu considero 1% perto daquilo que eu poderia ter, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe nada, mas esse 1% já me proporciona escolher o que eu quero fazer da vida dentro da nutrição. eu poderia, Kim, sair de tudo que eu faço na nutrição e vender apenas cursos, mas cursos sérios, obviamente. Tá, vou lançar ao ano um curso por mês ou a cada bimestre, temos grandes profissionais que hoje focam a carreira nisso, um curso de nutrição esportiva, nutrição no Endure, nutrição no Intestino, tal, tal, tal. Poderia focar só nisso. Ou poderia focar só num curso de pós-graduação meu? Poderia focar só num consultório meu? Poderia focar só na indústria? Poderia... tem escolhas, mas a base educacional ela vem comigo desde lá dos meus 12 anos de idade. Então, vamos pensar um pouco. Então, essa liberdade que é o que eu tento fazer com que os alunos enxerguem, busque conhecimento. A partir do conhecimento, aí você pode escolher o que você quer fazer da vida. Quanto tempo você está de profissão? 20 anos, Kim. 20 anos. Formado. Então, se Rodolfo Pérez, vou fazer aqui um fechamento, se Rodolfo Pérez chega à conclusão aqui em 2024 que, como remonta aqui os mais sábios, na antiguidade, ele está dizendo aqui que ele só sabe que nada sabe. E ele, para chegar a essa conclusão, teve que ter uma experiência de 20 anos para chegar a essa conclusão. Como é que o jovem, então, pronto, acho que a gente consegue mostrar o que você está tentando... Pois é. E aí, Kim, o recém-formado, que é um público que eu tenho muito contato, que eu não é o que eu ouço falar, tem 3 mil alunos nas pós-graduações que eu coordeno. Sim. Ele tenta escolher aquilo que ele quer fazer da vida, antes de ter o conhecimento. Ah, eu quero viver vendendo o curso. Dá para viver vendendo o curso. Temos grandes profissionais que têm isso, como eu comentei. Ah, eu quero viver do consultório. Dá para viver do consultório, mas com o que você escolher, sem conhecimento, não tem jeito. Não tem como. Na hora que você abrir a caixa de ferramenta, não tem nada. Não tem nada na caixa de ferramenta. Não dá para... Durante uns poucos anos tivemos essa ilusão na rede social de venda de mentira, mas isso é algo que eu estou vendo desmoronar. Está ruindo. Essas mentorias de sucesso, essas bobeiras, isso já está na cara. Já caiu a máscara. E aquela pessoa que já gastou um dinheiro com isso, ela viu que não mudou nada a vida dela, que ela precisa cair na real e estudar e trabalhar. E o melhor, falando até de prática clínica, Kim, o melhor professor não é o Rodolfo Pérez, não é o professor X ou Y, é o paciente. Então, essa é uma dica. Se formou, deseja ter uma carreira no consultório, comece a atender. Pode ser a família, pode ser amigos, não importa, mas você tem que começar a atender. Que é a partir dali que vão te trazendo os insights para você estudar. É igual você ter que dar uma palestra. Resolver o problema. Não tem jeito mais assertivo para você estudar, fixar o conteúdo que você dar uma palestra. Porque para você apresentar um conteúdo tem que ser impecável. Então, você vai ali. Conhecimento embarcado. Tem que estar com você. Exato. É o que deveria ser também na rede social. Ah, vou fazer um Reels sobre creatina. Sendo um profissional da área, você vai ter que ter um embasamento científico muito bom para fazer um Reels sobre creatina. Então, ali vai te obrigar a estudar. Então, isso eu acho um ponto muito positivo da rede social para o profissional de saúde que é sério. Ele é... Recém-formado, não importa. Ele precisa estudar para gerar um conteúdo de qualidade ao invés de soltar qualquer porcaria. Então, Rodolfo, mas eu não sei se eu te falei isso a última vez que você esteve aqui. É aquele conceito que eu brinquei com você do Walter Longo. Hoje, ele define o jovem com inteligência e exteligência. Inteligência é o conhecimento embarcado que o Rodolfo tem. E a exteligência, vulgarmente falando aqui, é esse jovem que sabe... Bom, isso está no Google, eu dou uma olhada lá. Mas se ele for abordar... Ele não sabe, ele não tem aquilo. Ele consulta e tenta... E conhecimento embarcado não é seu. Esse conceito é brilhante, é uma exteligência. Inteligência e exteligência. A inteligência está fora, a inteligência está dentro. E... 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 E...